O São José dos Campos já é reconhecido mundialmente, principalmente aqui no Brasil, como o Vale do Silício brasileiro, não é verdade? Então, nós estamos falando de um ecossistema muito ativo em relação à inovação e tecnologia. E o programa Startup entra dentro desse ecossistema, trabalhando as pequenas empresas, trabalhando os empreendedores que querem atuar no programa Startup. Então, ele vem a ajudar de forma muito intensa e com uma verdadeira intervenção nesse ecossistema da inovação aqui em São José. No programa Startup, ele já tem acesso a várias oficinas que vai preparar ele para o mercado. Oficinas como o MVP, como o Valuation, preparando ele para falar com o investidor e como o PIT. E também as mentorias que são realizadas por funcionários do Sebrae, que acompanham ele durante todo o programa. Para se candidatar ao programa Startup Sebrae SP, basta procurar o escritório do Sebrae ou pela internet e manifestar seu interesse que, no momento adequado, ele participará do processo seletivo para adesão ao programa. Olha, é fundamental isso para o empreendedor, porque o empreendedor é um empresário solitário. Eu sempre falo isso. E quando você tem a chance de participar de um programa de aceleração igual a Startup Sebrae São Paulo, você tem a chance de pessoas experientes, externas, mentorando o seu negócio, te colocando na perspectiva que, eventualmente, você não tem no seu dia a dia. Então, para mim, isso deveria ser algo obrigatório de todo empreendedor, ficar atento e super atento às mentorias do Sebrae, especialmente nesse programa Startup Sebrae São Paulo, que para a gente é muito útil. O ambiente aqui em São José dos Campos é um ambiente muito fortalecido. Nós temos parceiros que já, de alguma forma, têm um incentivo para essas startups. Nós trouxemos para o evento alguns parceiros focados em dar também suporte através das mentorias que ocorreram durante o programa. E nós temos um ex-sustema muito fortalecido. Então, para a gente, foi muito tranquilo trabalhar esse projeto. Apesar de muito denso, nós tivemos quase 50 inscritos, 15 finalistas e 10 startups participantes do projeto. Uma importante iniciativa, acho que é fundamental para que as startups, principalmente da região do Vale Paraíba e São Paulo, sejam conhecidas pela população, pelos empresários e investidores, porque a startup não é feita para ficar dentro de casa, né? É feita para que os outros conheçam e para que os investidores possam conhecer e investir também para que ela tome o mercado. O DEMODE é muito importante, que é o momento de consagração, é o momento que as startups, depois de todo um processo, ciclo de aprendizado, de aceleração, elas apresentam aquilo que elas aprenderam, como o BIT, que é a apresentação rápida delas, para uma banca de avaliação. É o momento que eu digo, é a graduação, é o momento mágico, o mais importante desse ciclo é o DEMODE. E, do outro lado, para nós investidores, é uma ótima oportunidade de olhar essas startups, esses projetos, esses negócios, que vão ser grandes lá na frente. Então, é uma boa hora de fazer investimento, é uma boa hora de entrar nessas oportunidades.